Fala galera, na aula de hoje a gente vai aprender a como calcular desconto dentro do Excel de duas maneiras diferentes, ok? Então ó, se tu tá duvidando, fica comigo que no final desse vídeo você vai tá craque na hora de construir suas planilhas onde você vai ter que dar descontos dentro dela, ok? Então eu te aguardo depois da vinheta. Seja muito bem-vindo, hoje a Atuar conta com mais de 3 mil alunos, sendo eles de Excel, VBA e Power BI e nesse vídeo eu vou tá mostrando pra vocês duas maneiras de a gente calcular desconto dentro do Excel e a primeira maneira é com desconto diferente pros produtos e ó, a segunda maneira é com desconto fixo aqui pros produtos mas antes o que eu quero que você faça? Vai aqui na descrição, ó, baixa esse material pra você acompanhar o passo a passo junto comigo, ok? Então vamos pro primeiro exemplo, ó, desconto diferente para os produtos, ou seja, a gente tem aqui, ó 10% de desconto pro produto A, 20% de desconto pro produto B, 30% de desconto pro produto C e esse aqui, ó, são os valores dele. Antes da gente começar a cair dentro na forma pra gente já obter o desconto o primeiro passo sempre é a gente formatar a nossa planilha isso aí vai ficar de brinde aí pra vocês, então vamos lá aqui na planilha valor, a gente tá tratando de dinheiro então o que que a gente vai fazer? aqui na página inicial, a gente vem aqui, ó, onde tá escrito geral clica aqui na setinha e a gente vai colocar em moeda ó lá, agora ele tá com R cifrão bonitinho e aqui, ó, onde é desconto a gente tá dando uma porcentagem de um valor a menor pro nosso cliente, ok? então a gente vai vir aqui no geral e selecionar porcentagem ele ficou assim, mas o que que a gente vai fazer, ó a gente vai, ó, vir aqui na coluna logo depois da coluna D no finalzinho, ó, entre a D e a E vamos dar um duplo clique e olha o que aconteceu, ele jogou pra mil por cento dois mil por cento, três mil por cento a gente já vai ajeitar isso, o que que a gente vai fazer? a gente vai clicar nela e colocar o 10 20 e 30 apertando o enter aqui, ó, vim aqui, ó, coloquei o 10 apertei o enter, ele desceu coloquei o 20, apertei o enter, ele desceu e o 30, show de bola e o que que a gente vai fazer agora? vamos tirar, ó, essas casas decimais daqui, ó que pra gente não precisa porque são valores inteiros são descontos inteiros então, ó, como é que a gente faz isso? vamos selecionar, ó cliquei aqui no 10 arrastei, ó, até o 30 e aqui embaixo, onde a gente selecionou porcentagem tem essas duas casinhas aqui, ó uma com zerinho e depois indo pra dois ou seja, vai aumentar as nossas casas decimais e dois zerinho pra um vai diminuir as nossas casas decimais que é o que a gente quer agora ok? então, ó, vou dar dois cliques aqui, ó diminuiu um diminuiu outra e agora tá bonitinho ali ok? então vamos lá agora vamos pro valor do desconto o que que é o valor do desconto? a gente vai pegar e ver quanto esse produto teve de desconto em reais a gente sabe que ele teve 10% de desconto mas quanto é isso em reais? o que que a gente vai fazer? a gente vai apertar o igual pra dizer pro Excel que a gente tá entrando com uma fórmula a gente vai fazer uma fórmula aqui agora e o primeiro passo eu posso ir com o meu mouse e selecionar o 100 ou eu posso ir com a setinha do seu teclado ó, pra esquerda dá uma duas que ele vai até lá também show? então agora a gente vai multiplicar isso pelo nosso desconto pra gente saber quanto esse produto vai ter de desconto em reais então, ó vou multiplicar e agora percebe que aqui não tá mais movimentando então a gente pode vir com a setinha de novo pro 10% selecionamos a célula do 10% e agora vamos dar um Enter já selecionamos as duas, ó então, ou seja esse produto ele vai ter 10 reais de desconto 10% de 100 10 reais então tá certinho aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa vou apertar o igual agora eu vou com o mouse eu selecionei 150 asterisco pra gente fazer a multiplicação seja ele o asterisco que fica aí em cima do 8 ou o asterisco do teu teclado numérico não tem problema nenhum vou vir aqui com o mouse agora e selecionar o 20 demos ok na nossa fórmula vou apertar o Enter e ele trouxe pra gente 30 reais de desconto que esse produto vai receber e aqui embaixo vamos fazer a mesma coisa apertei o igual selecionei o 200 asterisco e agora eu vou com a setinha então a gente pode tanto ir com o mouse quanto com a setinha separadamente ou junto também que não tem problema vou dar o Enter e ele trouxe pra gente aqui 60 reais de desconto que o produto vai receber e agora o que a gente tem que fazer vamos voltar aqui na primeira célula e a gente vai diminuir o valor do desconto pelo valor total do produto e assim a gente vai ter o valor final do produto com o desconto ok e pra entrar dentro da fórmula como é que é igual e agora a gente vai pegar o valor do produto menos o valor do desconto vou dar um Enter e esse produto vai custar pra gente 90 reais ele custava 100 a gente deu 10% de desconto que equivale a 10 reais então esse produto tá custando 90 reais e olha só agora eu vou pegar aqui e vou arrastar pra baixo vou vir aqui no cantinho tá vendo esse quadradinho aqui ó vou com o botão direito arrastei até a última soltei ele abriu esse menuzinho aqui pra gente calma que é isso meu filho calma o que a gente vai fazer a gente vai vir aqui em preencher sem formatação vou fazer de novo vim aqui no cantinho pressionei o botão direito do mouse arrastei pra baixo até a cela que a gente quer soltei ele abre esse menu aqui na hora pra gente e a gente vem aqui preencher sem formatação e ele trouxe pra gente aqui 120 140 e agora vai selecionar os 3 a gente não tá trabalhando em moeda vamos lá em cima cliquei aqui e a gente vai selecionar a moeda de novo e ficou bonitinho porque se a gente arrastar com o botão esquerdo ele vai trazer toda a formatação da primeira célula e ele vai trazer a parte de cima aqui a parte lateral tudo mais então a gente faz dessa forma porque é mais rápido e mais bonitinho também da gente visualizar ok? então esse foi o exemplo 1 vou apertar aqui e agora pra entrar na fórmula eu vou apertar F2 e ele mostra pra gente então o valor em real vezes o valor em desconto ele dá o desconto em reais e a gente pega o valor do produto menos o valor do desconto e ele dá pra gente o valor final do produto se a gente vier aqui agora e se eu quiser dar 20% de desconto eu venho aqui coloco 20 dou um enter e ele já calculou automático pra gente então a nossa planilha tá bem automatizada ok? e agora a gente vai pro segundo exemplo que é quando a gente tem um desconto fixo pra todos os produtos ao mesmo tempo então vamos lá o primeiro passo é a gente fazer a mesma coisa vamos pegar aqui e selecionar esses 3 vou lá em cima e agora eu vou apertar aqui em moeda e ele trouxe pra gente aqui a mesma coisa a gente poderia vir aqui e selecionar moeda que ia dar no mesmo então ó o valor do desconto é o valor do desconto em reais igual o nosso exemplo aqui o valor do desconto em reais então a gente vai aplicar aqui o valor do desconto em reais mas antes a gente precisa definir quanto que cada produto vai ter de desconto a gente tem essa telinha aqui e eu vou selecionar aqui do lado e vou dizer que eu vou dar 25% de desconto selecionei aqui aqui não tá formatado então a gente vai lá em cima agora a gente não apertou aqui pra esse aqui vamos apertar agora aqui ó de porcentagem pra esse aqui ele trouxe 2.500 a gente aperta 25 de novo aqui tá sem nada eu poderia clicar aqui vir aqui ó porcentagem e agora quando a gente escrever 25 de primeiro ó ele pega 25 pra gente também não tem problema eu só digitei antes pra gente ver que não tava formatado ok? e agora o que que a gente vai fazer? vou clicar aqui no valor de desconto vou apertar o igual vou selecionar aqui o 100 e vou multiplicar pelo 25% ok? e agora olha só a gente não aprendeu a arrastar pra baixo então ó toda vez que a gente fizer essa fórmula aqui e tiver mais coisa a gente vai arrastar pra baixo porém se eu arrastar pra baixo aqui ó o Excel vai pegar onde era C12 e transformar em C13 e onde era E8 que é o nosso desconto ele vai jogar pra E9 onde não tem desconto e agora o que que a gente vai aprender a fazer? a gente vai aprender a trancar as células e como é que a gente faz isso? apertando F4 ele vai botar esse cifrãozinho antes do E e antes do 8 se você tá de notebook não se preocupe é só você apertar o FN F4 que funciona ok? pra que? pra quando a gente arrastar pra baixo o Excel entender que ele tem que ficar fixo aqui e não vai mudar independente da gente arrastar ou não ok? vou apertar o Enter agora apertei o Enter e ele trouxe R$25 de desconto ou seja 25% de R$100 R$25 de desconto e agora ó a gente vai fazer o valor final do produto direto apertei o igual pra entrar selecionei o nosso valor dei o menos e selecionei o valor do desconto aqui a gente quer que quando arraste pra baixo de R$100 ele mude pra R$150 e aqui do valor do desconto ele desça também então a gente não precisa trancar as células vou dar o Enter e agora o que a gente vai fazer vou selecionar aqui pressionar o botão direito arrastei pra baixo preencher sem formatação selecionei aqui arrastei pra baixo e preencher sem formatação ok? olha lá 25 100 menos 25 75 150 menos 37 50 112 200 valor 50 e a conta deu 150 ok? e se eu vier aqui em cima e mudar pra 50% os valores mudam automaticamente ok? então ó se você chegou até aqui se esse vídeo te ajudou não esquece de deixar o seu like pra esse vídeo poder alcançar mais e mais pessoas e se você quiser aprender mais sobre Excel aqui na nossa descrição a gente tem o nosso mapa do Excel que é um curso que conta com mais de 30 horas desde o básico do Excel até 10 bosses profissionais que vão impressionar qualquer um então clica no link pra conhecer o nosso passo a passo e ficar craque nessa ferramenta então tamo junto e até a próxima Tchau Tchau